A almoçada do chapéu americano, firme no boi, trazendo a new video pra vocês, Mother Truckers Hoje tá o meu parceiro Rodolfão aqui, ó Tamo chegando aqui no Rancho HK, gravação hoje do clipe da música Bruto Memo Já vai dando like, quem não é inscrito se inscreve no canal Nova música aí, ó, Hit do Barretão, Marco Brasil Filho e Bruni Barreto Você vai acompanhar comigo aqui um pouco de tudo que vai rolar nessa gravação, beleza? Vou tá mostrando pra vocês Então mano, deixando aquele jóia, vamo que vamo Hashtag Bruto Memo, Marco Brasil Filho e Bruni Barreto Vem com nóis Só jóia aí Óia, firme no boi, Bruto Memo O meu nome é Bruto, o sobrenome é Memo, Bruto Memo Sou Bruto Memo E se quer saber o que tem de melhor no mundo, é nóis que tá tendo É nóis que tá tendo A vaquejada no Nordeste No Sul é Soberbe no Sudeste Melhor rodeio do Brasil No Norte guarda riquezas E no Centro-Oeste Móis diferente, o maquinário aqui ou não? Show, hein? Segura, Paulinho Made in Mood aí, ó Representando aqui também junto com nós Tamo junto, a moçada do Made in Mood do canal também Vocês acompanham o canal dos meninos aí que é top As caminhonetona bruta Bruto Memo Daí moçada, não é bruto mesmo, vocês vai vir, vai ficar top demais Vai ficar pipoco, figa Segura o barretão, segura o barretão Bonézão da Streetcats, ó Pensa nos bonézão top, viu? Isso, vai Bruto Memo, hein? Quando o Marco Brasil, o Marco Brasil filho Aí, bonito Vai, mano O povo apaixonado vai começar a festa maior Sai de baixo, fica em cima, que é do chão que sai o pó Põe o dedo na cintura pra bater o pé sem dó Segura a monena do lado, pois calvão não fica só Vem curtir Bruno e Barreto, que assim fica melhor Aê, Marcelana Vai lá, vai lá, Barretão Se mulher fosse dinheiro, eu vivia pedindo esmola Se chovesse mulher, eu arrancava o telhado fora A loira me deixou e a morena foi embora Só me restou nessa vida, rodei o cachaça e mola É, Morena, fica com o Marco Brasil Filho e com o Bruno Barreto, que nós é filho de fazendeiro. Nossa bota cheira a bosta de vaca, mas nosso borde tá cheirando dinheiro. De fechado, né? Porque senão nós não aguentamos. Bora botar pra rodar ou não? Vamos ver. Aí, ó. É, 250 anos, né? É nós que tá vendo a vaquejada no Nordeste, no Sul, é soberba e no Sudeste. Melhor rodeio do Brasil, o Norte guarda riquezas. E no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça. E é disso que o povo gosta. E a mulher... A aviado do Marco Brasil foi assaltado. A gente que roubou da Made Mood. A gente quer 300 reais de recuperação. E nós tá participando aqui da unhada lá atrás. 300 reais só pela câmera dele? É que nós não terminamos achando o médio. Ó, Marco. Nós quer aparecer nesse canal, hein, Marco? Nós quer aparecer nesse canal, viu, Marco? Sei que você vai editar e você vai cortar nós, né? Não. Olha lá, moçada. Olha lá, ó. Olha o dono do canal lá, ó. Todo pomposo. Aí, moçada do Chapéu Americano. Vocês estão acompanhando aí as gravações. Bruto Memo, Hit do Barretão, Bruno Barreto e Marco Brasil Filho. Segura toda a moçada do canal. Do canal do Made Mood também. Moçada das caminhonetes, é nóis. Firme no bolo. Meus amigos, Bruno e Barreto. Aqui não tem mulher feia, só tem nota de 100. Ruim no 120, que é Cepfoco também. É, moçada, gosta mesmo, é daqueles que vêm da roça. E é disso que elas gostam. Aqui é cowboy bonitinho. Hoje é a família bebendo. Mulher bonita, nós beijamos. E sai correndo. Bruno e Barreto e Marco Brasil Filho. Aqui o sistema é bruto Memo. A vaquejada no Nordeste, no Sul, lá sou férbio e no Sudeste. Melhor rodeio do Brasil. O Norte guarda riquezas. E no Centro-Oeste é picanha. E moda sertaneja. É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa jossa. E é disso que o povo gosta. E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vêm da roça. E é disso que elas gostam. É a comitiva do chapéu que tá mandando. Uh! Ó o que é isso ali. Se você não se inscreveu, vai cagar então. Dá o like e se inscreve no canal do Marco Brasil Filho e do Made Mood. Made Mood. Porque nós aqui é parceiro. Nós tá rodeado de quase nada de mulher. E o clipe tá bruto, ó, uma picanha. Ó o Paulinho da Made Mood. Ó o pão térmico do Cê. Gostou um pão térmico. Gostou um pão térmico. Gostou um pão térmico. Gostou um pão de mascar fundo, beber cerveja. Gostou um pão térmico. Like, se inscreve quem não é inscrito. Barretão. E aí galera, estouro. Tamo junto aí. Estouro no Brasil. Um abraço. Bruto Memo. Paulinho. Tudo de bom. Made Mood. É nóis. Brunão. Fala pra galera aí. É Bruto Memo, moçada. É Bruto Memo. Vocês acompanham o canal do Marco Brasil Filho no YouTube. E do Bruno Barreto também. E tamo junto. É nóis. Tchau. Obrigado. O segundo Marco chegou para descrever o espetáculo das arenas com DNA ainda mais agressivo. Alto padrão de conhecimento no rodeio. Alto nível na modalidade mais radical que o mundo já viu. De pai pra filho, o rodeio vai de bem a melhor. Marco Brasil Filho.